Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala hoje com vocês é o Zeque, mano Seguinte, tamo aqui com mais um vídeo, certo? É, porque eu até pensei em postar vídeos aí Mas já tamo voltando aí com o vídeo a rala aqui, beleza pessoal? E se vocês gostarem do vídeo, mano, não esqueçam do like, beleza? Também não esqueçam de se inscrever e quero agradecer aí aos 11 mil inscritos, pessoal, que a gente bateu aí Certo? Muito obrigado aí, mesmo os 120 se fortaleceram E agora eu já vou voltar ao normal aí, beleza? Então, bora lá pro vídeo de hoje Ah, cara, mano, moleque, açaí Olha, ele não tá aqui, mano, nossa, o quarto dele tá uma babunça, velho A tia dele viajou, eu tô dormindo aqui no quarto da tia dele E bom, pessoal, hoje eu vou lá na... comprar uma casa, certo? Eu já recebi o dinheiro da... da fiança lá, do que roubaram minha moto lá De confiança, não Do prejuízoate que roubaram minha moto E bom, vocês devem tá achando que esse carro aqui é meu Mas na verdade é de um cliente lá da loja E o que que rola? Eu vou... acabei de ligar pra um cara aqui, né? E eu já vou ir lá... Já vou ir lá falar com ele lá pra gente poder ir lá ver a casa, mano É numa área um pouco perigosa, mas é porque eu... né? Dinheiro, né, velho? Dinheiro é o que eu não tenho agora Muito, então é o que dá Certo? Vou até ver se ele conhece alguém que... Que venda uma moto Nossa Nossa, velho Bom, então vou até ver se ele conhece alguém que venda uma moto, né? Porque eu preciso comprar uma moto nova, velho Não dá pra ficar andando com o carro de cliente por aí Porque se o cliente mesmo me vê na rua com o carro dele, velho Já era E o cara me pareceu ser muito gente boa, mano Me pareceu ser muito gente boa Mas, né, vamos ver como é que é que tá a casa lá Se não tiver muito bonita, mano, eu vou pra lá Já estamos chegando aqui, ó É desse prédio aqui, desse imobiliário aqui, mano Eu até pedi pra ele que me levar lá Pra casa Que aí depois ele volta aqui Então vamos lá, ó Já tô chegando aqui Deixa eu fazer já o corte aqui, mano Ali, 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 ó Acho que é ele aqui Ele que é pra ficar aqui Opa Opa, tudo bom? Tudo bom? Qual é o seu nome mesmo que eu me esqueci? Meu nome é G.Crilson G.Crilson É você que eu falei lá com o negócio da imobiliária, não é? Isso, isso Ah, então Então é o seguinte, mano A gente pode ir lá rapidão ver a casa? Podemos, podemos sim Mas é Certeza que você vai ficar com a casa? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, rapaz Tá quase certo, né? Se a casa tiver tudo certo lá A gente vai ficar com a luz É como tá nas fotos Vão lá que eu vou te mostrar tudo certinho lá Qualquer dúvida, entendeu? Entendi, então vamos lá, então Vamos lá, então Mas você acha que Que a casa é boa lá? Não tem muita criminalidade lá? Que eu fiquei sabendo que tem lugar lá Pai, criminalidade nada Criminalidade tem tudo quanto é lugar Tá saindo de carro aqui, ó Pode vir aqui agora um cara aqui E meter a arma na nossa cabeça Aqui agora, rapaz Criminalidade tem tudo quanto é lugar, entendeu? Entendi Mas, porra, porque é, né? Primeira casa que eu vou ter assim, né? Sozinho e tal É, mas é bom Tipo, vamos supor Que lá, vamos supor Que lá seja perigoso Igual você tá pensando É bom você morar em lugar perigoso O ruim é você morar em lugar assim, ó Que o lugar perigoso Ninguém vai fazer nada com você lá, entendeu? Que você vai ser da comunidade É, faz um pouco de sentido, né? Mas, pô A gente não sabe, né? Principalmente eu que tô chegando lá agora Mas vamos ver o que vai dar, né? Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo lá Que eu garanto, rapaz Eu garanto Beleza Vamos ver o que vai dar, então Mas é muito longe essa casa, né? Não? É um pouco longe Mas aqui O bom é que é perto de tudo daqui, entendeu? Tem supermercado Padaria Tudo que você imagina tem aqui, ó É só virando aqui, ó A gente já tá chegando já, ó Tem até uma favela ali, né? É, uma favelinha Mas não se preocupa não Não se preocupa não Porque aqui é tudo tranquilo Você fica de boa, entendeu? Essa aqui é a casa Essa é a casa? Como tava na forma Não tem nada demais Nada de menos Tem que dar uma capinadinha aqui, ó Rapaz, pra dar uma capinadinha aqui Pra ficar melhor Mas não deu tempo Você já Aham, não Sem problema Isso daí não tem problema Vamos dar uma entrada ali Vamos dar uma entrada ali Só pra você ver Aqui, ó Sobe esse cadê Sobe esse cadê Caraca, mas a casa é simplesinha É isso aí que eu gosto mesmo É simples, é simples Por isso que tá o preço bom, entendeu? É simples Tá meio bagunçada Depois você tem que dar uma arrumada aí Tá até com umas poeirinhas aqui, né? Poeira O rapaz tava morando aí, rapaz Ultimamente aí O cara era nojento Nojento Dá pra ver, né? Ele foi embora É nóia É nóia Foi embora Foi preso Deixou tudo aí, ó O jeito que tá aí, entendeu? Aí você decide aí Agora você vai vender Você que decide, ok? Não, tudo bem Tudo bem Eu gostei da casa, certo? Vou ficar com a casa aí Você passa no cartão, né? Passa, passa Passa no cartão também Ó, eu quero dividir 72 vezes Pode ser? Ou não pode? Esse é um financiamento, né? Isso aí que você tá querendo fazer É um financiamento É, né? Porque assim, né? Se eu fosse tirar meu dinheiro Eu tava com medo de ser assaltado Não sei o que aí Mas existe transferência bancária, meu amigo É só você transferir pra minha conta Que fica tudo de boa Pode ser transferência, então? Mas aí, você já queria me mudar já hoje, entendeu? Trazer o que eu tenho lá Mano, transferiu A gente Eu trago o papel pra você assinar Acabou A casa é sua Fim de papo Então vamos lá, então Fazer essa transferência Ok, ok Eu tô assim também, né? Aproveitando Porque, por exemplo Eu fui assaltado esses dias aí, mano E levaram minha câmera Levaram tudo Você pode ver até que eu tô com uma câmera nova E roubaram minha moto, velho Minha Z1000 Minha S1000RR BMW Levaram ela Ih, rapaz Ih, rapaz Aí é brabo, hein? Você tá querendo comprar moto? Eu tava querendo comprar moto Se tiver alguém aí pra me indicar Hoje é seu dia de sorte, meu amigo Hoje é seu dia de sorte Porque eu tava saindo daqui Pra vender uma moto Pra um cara ali agora Agora, agora, agora Eu tava saindo daqui agora Pra vender a moto ali pro cara Caraca, então Mas e aí? Qual é a moto? Eu vou te mostrar a moto A moto tá luxo A moto tá luxo Então vamos lá, então Vamos lá, então Você vai querer a moto na hora Opa, assim Vamos lá, então Esse bicho da foto aqui Esse bicho da foto aqui É o bicho que foi preso Que eu te falei, ó Vixe, mas esse velho noiado Caraca É, noiado Vamos lá que eu vou te mostrar a moto Sem rolar Vamos lá, vamos lá, então A moto tava até aqui perto, rapaz Tava aqui? Então vamos lá, vamos lá rapidão Que aí eu já, já, já saio com ela Já, já faz a transferência Eu posso fazer a transferência pelo celular mesmo, né? Então Esse é o bom, é esse Eu passo o número da minha conta aí E fica tudo certo, entendeu? Aham Sem problema Vamos embora Você mora sozinho? Você vai morar sozinho mesmo? É isso que você tá querendo dizer? É, porque o que que acontece, né? Eu morava com o amigo meu Uma hora de cá Aí A tia dele vai chegar de viagem aí Essa semana, né? E aí eu tava esse tempo Enquanto ela tava lá na Na África Lá, cuidando das crianças lá Aí Ô, passa desses carros aí Passa desses carros aí Vambora É, eu também tô achando Que esses carros aí tão demorando, rapaz Porque não tem nem semáforo aqui Os caras Tá, é difícil Esses carros dessa cidade Mas, olha, deixa eu te falar É, se quiser também Tem umas meninas aí, rapaz Que eu tô trabalhando com elas aí também Você tá morando sozinho, rapaz Eu arrumo até Vendo até mulher pra você dizer Caraca Ô, louco Aí se Não, mas então Aí eu É ali naquela rua ali mesmo Elas ficam ali naquela rua ali mesmo Ah, já entendi qual é o esquema Não, mas Não tem problema não Qualquer coisa eu falo com você Mas é porque Né, não quero ficar lá com a tia dele Ah, pra não dar problema Sabe assim Ok, ó Vou parar meu carro ali Deixa eu já mostrar pro cara, entendeu? Aham É essa moto aqui? É essa moto aqui, ó XT660 Essa moto mais saindo agora no mercado aí, rapaz Essa moto é luxo demais A moto tá filé Se você quiser, você pode dar uma agachada aí, ó Dá uma olhada E vê as coisas aqui, ó Tá tudo, tudo, tudo nos conformes aí, rapaz Não tem nada pra mexer na moto Cara, cachorro de bola Mas Gui, quanto é que você me vende ela aí? Rapaz, essa moto aí tá saindo no valor de 18 mil reais, pô 18 mil? 18 mil Tô vendo aqui que ela tá com o tanque cheio, né? Olha aqui, ó A quilometragem de mil rodadas A moto saiu da loja ontem Ixi, caiu aí, ó Ixi, rapaz Aí, aí Ixi, rapaz Agora, agora eu não sei O que você vai arrumar aí Tô vendo aqui a quilometragem aqui 51 quilômetros Não, tudo bem Eu vou levar ela aqui Então Vai comprar também? Vai comprar também? Rapaz Foi um ótimo negócio fazer com você aí, hein, rapaz Ó, deixa eu só pegar meu celular aqui Fazer a transferência pra você Pera aí Ó, vou pegar aqui meu celular, então Deixa eu ver aqui Pega aí, pega aí, rapaz Fazer a transferência aqui Pera aí Vê se chegou aí o dinheiro Deixa eu ver aqui Opa Ah, aqui, ó Aqui, ó Chegou? Constou um saldo Constou um saldo aqui, ó Chegou? Constou, constou Tá aqui, tá aqui Tudo certinho, amigo Ó, então é o seguinte Amanhã você passa lá Eu vou tá lá na casa lá Vou levar Vou levar papelada lá Pra você assinar lá Beleza? Beleza, ó Foi bom fazer o trabalho Desejo todo sucesso Essa nova carreira da sua vida aí, rapaz Casa nova Todo sucesso pra você, meu amigo Obrigadão Mas só rapidão Tem nenhum problema com essa moto aqui, não, né? É, rapaz Como eu te falei Parece que a moto saiu da loja ontem, rapaz A moto não tem nada Porque o cara viajou Ele não queria levar a moto Eu fui e comprei Pra poder revender, entendeu? Aham, entendi Não, mas tudo bem Ele tava no desespero Ele tava no desespero Vendeu mais barato Eu vendi um pouco mais caro Tamo junto Beleza, valeu aí, amigo Falou, amigo Falou Amanhã você passa lá, então, hein? Porra, galera O cara é super gente boa Já fiz a... Ixi, ele saiu com a porta aberta lá, ó Já fiz a compra aqui da moto Da casa, ó Já tá anoitecendo Daqui a pouco o Mareká chega em casa Show de bola, pessoal Acho que é por aqui A casa Vamos voltar lá Já vou deixar a moto aqui Já vi Sim, hein? Porra, show de bola, moleque Caraca, olha lá, ó Vou até passar Vou até passar lá na... Lá na casa do Mareká depois Deixa eu passar nesse posto aqui Esse aqui não Pô, senão eu vou comprar uma bebida ali, né? Deixa eu ver aqui Bebida... Spritezona show, mano Caraca Um dólar Vamos pegar aqui Ai, cheio de bola Vambora Ô, meu irmão, meu irmão Eita Que que foi? Opa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma O que é essa moto aí? Essa moto aqui é minha Acabei de comprar, irmão Sua caralho, meu irmão Essa moto é nossa Roubaram a nossa moto Como assim roubaram a sua moto, mano? Eu acabei de comprar O cara falou que era da... Que isso, mano? Bem, bem Essa moto é tu mesmo, meu querido Essa moto Essa moto Essa moto Como assim? Como assim? Como assim? Essa moto Essa moto Como assim, velho? Como assim essa moto é sua? Acabei de comprar, cara Não tem... Ô, na moral Essa moto Essa moto é do meu querido Caraca, senhora Mas eu acabei de comprar essa moto Como é que ela é dele? Não, não Essa é nossa A gente tem documento e tudo Puta merda, velho Calma, calma Não precisa Pode abaixar Pode abaixar a arma aí Precisa ficar assim não, velho Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô me mudando Eu tô me mudando aqui pra rua agora, irmão Eu da moral Deixa eu passar aí, velho Acabei de comprar a moto Não, vou levar a moto embora A moto é minha Você até pode passar Mas a moto é nossa Mas eu acabei de comprar a moto Eu paguei Ô, irmão Sai da moto aí, irmão Caraca, velho Acabei Acabei de pagar Cadê a documentação da moto? Calma aí, calma aí, cara Calma aí E a documentação da moto? A gente também tem a documentação da moto A gente também tem a documentação da moto O cara vai passar aqui amanhã, cara Sem vergonha de roubar Roubaram 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 da gente ontem Nossa, não Pera aí, pera aí Aguarda aí que eu vou ligar aqui pro cara Que o cara que me vendeu a moto Caraca, velho Alô, alô, alô Caraca, o cara não atende Ô, calma aí, calma aí, irmão Calma aí, irmão Pedeu a babaca Ah, caralho, mano Não é possível isso, velho Puta merda Levaram a moto embora O que eu vou fazer agora, velho Vou ter que ligar pra uma hora em cá, mano Ah, velho Caraca, mano Pô, esse carro aqui é dele? Será? Ah, droga Não tá abrindo, velho Bosta, mano Pô, eu já me lasquei, velho Amanhã eu vou catar esse cara Que me vendeu a sua moto na porrada Vou entrar aqui dentro da casa E vou tentar ligar pra uma hora em cá E bom, pessoal É isso aí, rapazada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Deixa o like aí Não esquece de se inscrever no canal Faleza Também não esquece de passar aí no canal do TJ Do Isaac, do Lax Que ajudaram na gravação aí Beleza? Passa lá e fala que Que veio pelo Zeca aí Deixa o mic lá no canal dele Se inscreve lá, beleza? E também não esquece de compartilhar Com seus amigos aí Pra fortalecer, rapaziada Então é isso aí Um forte abraço Valeu, falou Ui Eu sei que essas curtidas Querem se achar perto de mim, né? Quer pagar de mala pros quebrada, né? Mano, depois de gozar Todo mundo é igual Ai